Exu E beijo meu amor Luiz Monsagra Obrigada Pela espada E a um Mestre Januário Vou fazer daqui Este santuário Minha casa está em festa Sou Luiz Todo povo está em festa São João A cidade está em festa Viva o rei do baião Minha casa está em festa Sou Luiz Todo povo está em festa São João A cidade está em festa Sou Luiz Viva o rei do baião Ele merece toda a nossa homenagem A timbalada quer dizer Muito obrigada Luiz Gonzaga Esse é pra mim, menino Exu A cidade onde nasceu Um rei Consagrado do povão Pra ele Arrasta o pé e gás No chão Dança o chão de baião E beijo E beijo meu amor Ha ha! Luiz Monsagra Obrigada Pela espada E ao E ao Mestre Januário Vou fazer daqui Este santuário Minha casa está em festa Sou Luiz Todo povo está em festa Sou João A cidade está em festa Sou Luiz Viva o rei do baião Minha casa está em festa Sou Luiz Sou Luiz Viva o rei do baião Minha casa está em festa Sou Luiz Todo povo está em festa Sou Luiz Todo povo está em festa Sou João A cidade está em festa Sou Luiz Viva o rei do baião Forró Patrimônio de material brasileiro Viva o rei do baião Viva o rei do baião Viva o rei do baião Viva o rei do baião